A Igreja Assembleia de Deus realizou na noite deste domingo um culto de celebração pelo aniversário de 50 anos do pastor Erivando. A Igreja Assembleia de Deus Fonte de Belém estava repleta de verdadeiros adoradores e o site Diário Pentecostal foi fazer toda a cobertura. Confiram em imagens esse momento marcante na The Fonte de Belém. Hoje adoro a Deus É por tudo que você me ensinou Profetado Senhor Homem de Deus Escolhido pra curar as feridas da minha alma Homem de fé Que tem dedicado a mim o seu amor e proteção